Então galera, sem enrolação, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue na Twitch e o vídeo ficou top. Fica com a intro e até o vídeo. E aí galera, e aí, vou falar um pouquinho mais baixo, que eu não sei se ele tá aqui. Eu tenho um amigo, João, que é o primo do Diego. Ele tá me ajudando a fazer isso, eu tô com o celular do Diego aqui, a gente tá trollando ele, fingindo que o celular dele sumiu. Aí eu já combinei com o meu amigo, João, ele vai tá ajudando ele a encontrar o celular, mas aí voltar o celular pro João, ele vai fingir que tá ajudando, mas vai se encontrar em algum lugar. Aí a gente vai ver a reação do Diego ao encontrar o celular e a gente falar que é a trollagem. Bora lá então. Tá feita. Oh, meu amigo já tá ali, peraí então. Opa. João. Pega aqui. Peraí. Abre. Vai pra lá, vai pra outro lado. Escuta. Aí, ó, 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 o, 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 a Nina, a Nina. Galera, eu vim e aí com o seu lado do Diego. Beleza? Ele não sabe que eu tô com o seu lado dele. Então ele é meu. Trolei meu primo, galera. Trolei meu primo, galera. Eu e o Caio aqui, a gente trova o primo. Não! Beleza. Beleza. Eu tô com vergonha de tudo. Que é meu celular, velho. Eu tô com querendo. Não sei aonde foi parar. Cadê meu celular? Não sei. Cadê meu celular? Ah, dá que eu lá. Eu acho que... Eu vi ele lá em cima do negócio. Eu acho que muito o ônibus vai ser coronamento. Tá com falta. Tá com falta. Tá com falta. Bora! Bora! Valeu! Eu tô aqui com você! Aqui! Beleza! Eu tô aqui fora! Piu! Piu! Descute! Olha ali! Olha a foto que tem que chamar ele! Calma aí! Tá preso lá embaixo! E aí, Tiagão? Tudo bom? Aê, mano. Fala aí, galera. Beleza. Eu vou trollar meu primo. Mas aí você não pode vir. Não, eu batei esse futebol. Não, João Miguel. Pera aí. Ó, ó, ó. Eu vou limpar aqui a bosta. Pera aí. Mano, fiquei aí puto aqui, mano. Esses dois aqui ficou me trollando aqui, ó. Esses dois caras que me trollaram, pegaram meu celular. Fiquei puto aqui, mano. Faça eu que esse ator é atalho. Cara, eu tava com medão, pendando que meu celular ia perder aqui, tá ligado? Esses porra que pegou meu celular. Quase que eu perco. Mas essa trollagem foi como? Dá like aí. Ah, gostei. Foi monstra. Trollagem dos caras aí foi top pro canal. Pegaram. Ele sabe que o seu youtuber aí fez uma trollagem da hora. Mano, essa trollagem que merece bastante like. Deixe seu like e se inscreva. Me segue na Twitch. Inscreva-se. Até a próxima.